Eu lembrei da dupla sertaneja de Minas Gerais, uai, que estava viajando por Minas Gerais, chegou numa cidadezinha daquelas pequenas, ele já uns três meses viajando, sem pegar nenhuma mulher, porque não dava tempo, era aquele negócio de tocar e cantar e não dava tempo. Chegaram numa cidadezinha pequenininha e foram procurar o lugar das primas, né, a casa das primas. Viram um padre passando na rua, olharam para o padre e disseram, ô seu padre, me diga uma coisa, onde é que fica a igreja? O padre disse, ô meu filho, a igreja fica logo ali, você entra à direita, você vai ver logo a igreja. Mas seu padre é perto da zona? Não, meu filho, a zona fica do outro lado, ali ó, você pode ir para lá.